A OAB recebeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em Fórum sobre Segurança Jurídica. A mesa de abertura discutiu algumas alternativas para minimizar a crise do país. Na abertura do Fórum sobre Segurança Jurídica e Infraestrutura, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, recebeu a presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e destacou que todos devem estar unidos em prol dos direitos dos brasileiros. A Ordem dos Advogados Brasil entende que esse é um tema prioritário para o nosso país. Sempre o foi, mas o momento de crise passa a ser ainda mais essencial. A defesa da segurança jurídica, de um ambiente de negócios amigável, para que possamos manter os empregos dos brasileiros. Como temos dito, o elo que há de unir todos nós. Temos que ter esse norte a nos unir, que é a defesa dos empregos dos brasileiros. Isso pressupõe um ambiente de negócios favorável, um ambiente amigável. E a segurança jurídica, ela entra com especial vetor desta tarefa. Na avaliação da OAB nacional, em momentos de crise, se tornam mais necessárias as medidas para se conseguir e manter investimentos. E a segurança jurídica é o principal instrumento para isso. Tendo a confiança de que os contratos serão cumpridos e de que as regras não mudarão do dia para a noite. O respeito às garantias constitucionais e um ambiente de segurança jurídica são essenciais para a manutenção e desenvolvimento de nosso Estado de Direito. Em momentos de crise, percebemos de forma ainda mais clara a sabedoria de nossos constituintes, que fizeram perpassar de maneira implícita, ao longo de toda a nossa Carta, a necessária segurança jurídica. Está em nossa Constituição, por exemplo, princípios como o da não-retroatividade de leis para evitar prejuízos a direitos adquiridos ao longo de anos. O ministro da Fazenda disse que a segurança fiscal é a base para a retomada do crescimento. Então a gente tem que focar. E isto se reflete na capacidade de se desenvolver coisas que são fundamentais para o crescimento, como o investimento, e particularmente o investimento de infraestrutura. Tanto aquele que é contratado diretamente com o Estado, quanto aquele que se faz através de concessões. Porque onde há insegurança, também é impossível se conseguir concessões de sucesso. Então eu acho que, entendido bem a questão fiscal, entendido bem a questão dos gastos na pressão, porque no momento que é o gasto, ele tem que ser financiado. Ou ele é através da dívida, ou ele será através de impostos. E a segurança jurídica. Em outros aspectos, através da melhora dos contratos, que é um dos temas que será tratado aqui, já temos um primeiro projeto. Foi formada uma comissão, o Ministério da Fazenda formou uma comissão para analisar esses temas, trazer, inclusive, subsídios para até um trabalho de cooperação legislativa que estamos fazendo com o Congresso. A Comissão Especial de Defesa Jurídica da OAB participou da mesa de abertura e adiantou que pretende criar um estudo sobre a segurança jurídica. Esse índice, ele vai medir tempo de efetividade dos processos de acordo com as jurisdições, de acordo com diversos tribunais. Obviamente, esse índice vai ter que ser formatado para a Justiça do Trabalho de uma forma, para a Justiça Estadual de uma forma, para a Justiça Federal de outra forma, mas visando-se sempre o estudo da efetividade processual. Segurança na manutenção das decisões judiciais. É claro que até o novo Código de Processo Civil estar efetivamente em vigor, inclusive com respeito aos precedentes, nós temos, sim, relevância em medir até que ponto uma decisão de um juiz de primeira instância é reformada no tribunal, é mantida ou não no tribunal superior. Eu acho que isso é um índice de segurança que tem que ser devidamente observado. Ainda na abertura do fórum, a OAB Nacional destacou a parceria com o Ministério da Fazenda para o segundo Fórum Legal dos BRICS, bloco de nações emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento vai ser em outubro e tem como objetivo promover a cooperação e o diálogo entre os participantes. O Conselho Federal da OAB homenageou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, com um jantar especial na própria sede da entidade. Autoridades renomadas participaram da solenidade. Para o ministro, apesar da missão como juiz da Suprema Corte, está em seu DNA o sentido da advocacia. A ida ao tribunal me fez deixar a advocacia, mas o sentido da advocacia fez em mim uma morada permanente no meu DNA. E é nessa direção que sabemos todos nós dos desafios que se colocam hoje para advogados e magistrados, para todos aqueles que, na ambiência da prestação jurisdicional e em todos os ambientes onde o direito é chamado, destaca-se aí precisamente a defesa da liberdade, a defesa das garantias constitucionais e, portanto, a defesa prioritária da Constituição. Ao final dos discursos, a diretoria do Conselho Federal da OAB passou para as mãos de Fachin uma placa em homenagem aos relevantes serviços prestados para a cidadania, a jurisdição e ao Estado Democrático de Direito. A OAB Nacional, que tem se empenhado na luta pelo fim dos manicômios judiciários, lançou um relatório sobre o assunto em parceria com o Conselho Nacional de Psicologia. A publicação foi apresentada em seminário na sede da OAB. O presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou da abertura do seminário sobre manicômios judiciários, promovido pela entidade em parceria com o Conselho Federal de Psicologia. A desconstrução da lógica manicomial, construindo alternativas, foi o tema escolhido para os dois dias de evento. Desta causa que é da sociedade brasileira, porque é uma causa que cuida dos que não possuem proteção alguma, dos que, se não tiverem esta nossa atenção, esta nossa dedicação, ficarão abandonados à própria sorte. é preciso acabar com a prisão perpétua dos doentes mentais em nosso país. Na ocasião, foi apresentado o relatório Brasil 2015, inspeções aos manicômios, que mostra a difícil realidade dessas instituições no país. Esta última inspeção, que resultou no relatório que hoje nós vamos lançar aqui, ela foi uma inspeção diferenciada, na qual nós pudemos produzir mais dados sobre a realidade destas instituições visitadas. É um passo a mais que é dado no sentido de pensarmos os passos seguintes, para que possamos ter um atendimento, uma atenção mais humanizada. Também participaram da cerimônia de abertura o vice-presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, e representantes dos Ministérios da Saúde e da Justiça e da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. E depois do intervalo, a OAB Nacional participa de abertura de seminário sobre o novo CPC. Já, já voltamos!